E hoje eu vou falar sobre como um candidato tímido pode gravar um vídeo e vou fazer uma análise de perfil aqui que eu tenho certeza que tudo que eu falar para essa pessoa aqui vai servir para você e para o seu perfil. Então aguarda aí! Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa seu like aqui, me siga no Instagram principalmente onde eu produzo conteúdos diários sobre marketing político e, 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 sei lá, a pergunta que eu vou responder hoje eu recebi lá no meu Instagram na caixinha de perguntas e é Sou tímido e não gosto de gravar vídeos. Como eu faço para gravar vídeos? Eu também sou tímido. Todo ser humano é tímido. Só que assim, tudo que você acha que não tem talento natural para fazer e você quer fazer ou precisa fazer, ou seja, o político, ele precisa gravar vídeo. Ele precisa falar em público. O que você faz? Você treina. Por quê? Se você já não tem o dom, o talento natural, se algo te impede, o mais importante é que você treine, porque quanto mais você treinar, melhor vai ser o seu desempenho. Ou seja, quanto mais você gravar, melhor vai ser o seu desempenho quando você gravar um vídeo. Agora, outra coisa que você pode fazer para não se perder é ter um pré-roteiro. Você faz um roteiro em tópicos. Eu fiz um roteiro em tópicos desse vídeo sobre o que eu ia falar, como é que eu ia falar e etc. E aí, eu comecei a traçar cada um daqueles pontos. E antes de começar de ligar o rec e etc. aí da minha câmera, eu fui falando, olha, nesse ponto aqui eu vou puxar para isso, nesse ponto eu vou puxar por aquilo, vou trazer aquilo outro. E fui gravando blocados, até porque minha memória é meio consumida aqui, eu não funciono bem. Então, se eu fosse gravar tudo de uma vez, eu ia esquecer, me confundir, eu já erro pra caramba aqui sem roteiro nenhum. Imagina se eu não organizasse as ideias. Então, outro passo para você que é tímido é organizar as ideias. Mas se mesmo assim for difícil organizar as ideias por tópicos para você saber o que você vai falar, a ordem do que você vai falar, existem programas, aplicativos de celular, que trazem o caráter do teleprompter. Eu não vou falar um aplicativo, porque pra Android tem uns, pra iOS, que iPhone tem outros, mas você pode jogar aí na loja virtual do seu celular, teleprompter, gravar com teleprompter. E aí você consegue escrever o texto do que você vai gravar, esse texto vai estar na telinha do seu celular, você vai gravar, olha, papapá, 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 e lendo aquilo que você tem que falar. É óbvio que quem não tem costume de trabalhar com teleprompter sofre com isso, de gravar lendo, porque vai ficar óbvio na cara esdrúxulo e chato que você está lendo. Por isso grave mais de uma vez, grave em pedaços, e aí você gravando em pedaços, você depois pode usar outros aplicativos para editar, cortar, juntar as partes que você gravou separado, como eu fiz com esse vídeo aqui, que eu gravei em vários pedacinhos, pedacinhos, cortei uma parte, trouxe outra, e você pode fazer isso facilitando você que é tímido a gravar um vídeo. Agora tem um jeito que as pessoas tímidas não evoluem gravando vídeo. Como é que é? Não gravando. Então se você não gravar, se você não tentar, se você não organizar suas ideias, se não der organizando as ideias, não colocar o texto na tela e não conseguir gravar, e você não gravar, você não vai evoluir. Então você só grava vídeo bem se você gravar vários vídeos ruins. E hoje eu vou analisar o perfil, ele mandou para mim lá no Instagram do arroba sou dalvanalmeida. Então sou de sou, sou o Lucas Pimenta, ele é sou dalvanalmeida. Então é o perfil que eu vou avaliar hoje aqui. Primeira coisa, dalvanalmeida. Se você é o dalvanalmeida, você não precisa falar que é, então não precisa falar que sou. Então por que arroba sou dalvanalmeida? Seu nome nem é comum. Então assim, eu tenho certeza que... Ou não pesquisei, então não vou falar que eu tenho certeza, não vou fazer cagar. Mas assim, eu acho que não existe outro arroba dalvanalmeida. Então não precisa ser sou, não precisa ser sou dalvanalmeida, não precisa ser oficial dalvanalmeida, não precisa ser dalvanalmeida real, igual tem gente que faz aí, real, oficial e etc. Porque não tem o falso, não tem o perfil de fã clube, então não precisa. Pode ser só arroba dalvanalmeida, porque isso facilita você divulgar o seu arroba, o seu perfil. Isso facilita as pessoas te encontrarem pelo seu perfil. Ah, mas tem outro dalvanalmeida, por isso que eu uso sou. Usa dalvanalmeida e sua cidade, por exemplo. É melhor, porque as pessoas vão te encontrar mais fácil. Sua bio é muito boa, muito bem descrita, tem o link lá para o zap, que é o ideal mesmo, já que bio serve para isso. A foto está longe, está longe, precisa ser uma foto um pouquinho mais perto para mostrar o seu rosto efetivamente na foto de perfil. Os conteúdos. Os conteúdos são muito legais. Eu gostei dos seus conteúdos, tem uma variação de formatos, tem posicionamento, só falta frequência. Frequência. Você posta uma vez, demora cinco dias, posta outro, demora dez dias, posta outro. Depois da eleição ficou paradaço. Aí muita gente fala assim para mim, Lucas, eu não tenho tempo de ficar fazendo conteúdo igual você tem. Deixa eu só falar um negócio. Eu moro em São Paulo, a cidade mais difícil do Brasil, porque tudo aqui que é pertinho demora duas horas. Eu tenho comprometido com o trabalho, ou seja, que eu não posso parar para fazer conteúdo meu 13 horas do meu dia. Ou seja, se eu durmo 7 horas, me sobram 4 horas por dia para eu comer, ir no banheiro, fumar, beber, ir para a festa, churrasco, passear com os cachorros, passear com a família, e eu faço conteúdo. Então, se você acha que não tem tempo para fazer seus próprios conteúdos, e isso não é só para o Dalvan, é para todo mundo, você tem tempo sim. Você só precisa organizar esse tempo e produzir seus conteúdos. Ah, mas eu não sou designer, eu não sou fotógrafo. Eu também não. Eu aprendi tudo no YouTube. Aprendi a fazer arte no Photoshop no YouTube, aprendi a tratar foto no YouTube, aprendi a editar vídeo no YouTube, eu sentei e aprendi a fazer essas coisas. Então, você também pode sentar e aprender. Agora, é uma questão de vontade. E aí, outra coisa sobre a frequência. Por vezes a pessoa, ah, mas eu não tenho tantos compromissos importantes e tantos assuntos importantes para postar. Legal, é melhor postar um conteúdo relevante do que 10 porcarias. mas você consegue produzir uma agenda positiva, pautas, uma sequência de pautas para ter conteúdo relevante. Basta pesquisar este telejornal, ver o Big Brother, dá para fazer conteúdo relevante até com o Big Brother, dá para ler jornal, site, ver nas redes sociais, conversar com as pessoas e saber o que elas estão debatendo, o que elas estão discutindo. dá para criar conteúdos relevantes com frequência. Então, Dalvan, por favor, aumente sua frequência, seus conteúdos são ótimos. Sua bio, incrível. Foto de perfil, aproximar mais um pouquinho, algo que mostre mais seu rosto. O soul, você acaba com esse soul e é só Dalvan Almeida ou no máximo Dalvan Almeida e sua cidade. Mas a frequência, você precisa melhorar para ter mais conteúdos desses poucos conteúdos já bons que você produz. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da pergunta que eu respondi hoje ou da minha resposta. Espero que tenham gostado da análise de perfil que eu fiz hoje aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se nesse canal. Me siga lá no Instagram se você quiser mandar sua pergunta ou mandar o seu arroba aí para eu avaliar num próximo programa. Eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram direto, então é só você ir lá e colocar o seu arroba ou colocar a sua pergunta que eu respondo aqui, eu escolho as primeiras ou as melhores e, por favor, continue assistindo esse canal que você vai aprender ainda muito para a sua eleição e para construir sua caminhada rumo à vitória. Sabe o que mais? e tchau!